O que eu faço agora? Já sei. Eu sou um mágico. Vou usar mágica para fazer aparecer comida. Zigger, Zagger, Richard Parker. Que beleza! Bolo de pistache de cabeça para baixo, meu favorito. O meu também. Ah, olha o que você me fez fazer. Afaste-se do meu bolo, sua... sua cobra! Ah! 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 Nada disso! Largue esse bolo agora! Não! Não se preocupe, eu salvo você! Soninho, para de espirrar a água, por favor! Ah, tá. Bolo? Obrigada. Prefiro mousse. Obrigada.